Carlos, tudo bom, Carlos? Um sistema imunológico forte piora os quadros de rinite alérgica, já que teremos mais anticorpos capazes de responder ao que está causando alergia? Dessa forma, buscar ter um sistema imunológico forte pode prejudicar o tratamento da rinite e gerar respostas inflamatórias ainda maiores? Não, Carlos. É justamente ao contrário. A gente primeiro tem que entender o que você compreende como sistema imunológico forte. A gente, na resposta imunológica do paciente, a gente tem a resposta dos linfossos T-Helper e o linfossos TCD4. O linfossos TCD4, ele é dividido em dois tipos, o T-Helper 1 e o T-Helper 2. O T-Helper 1 é aquele que produz o anticorpo, boa parte, que vem a proteger você. E o T-Helper 2, ele produz também parte dos anticorpos que vem a proteger, mas também produz anticorpos da classe IgE. Ou seja, quando o paciente tem um processo alérgico, ele tem um desbalanço desse sistema imunológico, um aumento da célula CD4-TH2, ela aumentada, e por sua vez essa CD4-TH2 estimula o linfócito B a produzir o anticorpo IgE e tem o CD4-TH1 diminuído, que é justamente aquele tipo de célula que faz uma certa, que produz o interferon gama, que tem ação antiviral, que produz vários tipos de interleucinas, que disserta TGF-beta, que produz outras substâncias que, de certa forma, mantêm a nossa imunidade ativa contra infecções virais e bacterianas, principalmente virais. E bacterianas também, porque você acaba produzindo anticorpos neutralizadores. E o linfócito TH2 também produz anticorpos neutralizadores da classe GG4 para alérgicos. Muito bem. Quando você tem esse desbalanço imunológico, ou seja, sua imunidade não está baixa, ela está desregulada. Você tem um desbalanço. É como se você tivesse um motor que está bom, mas está desregulado. A mesma coisa acontece com a nossa imunidade. Não dá para dizer que você tem imunidade baixa. Quando você tem essa imunidade desregulada, com uma preponderância do linfócito TH2, aí você produz mais um anticorpo IGE, e você acaba, então, fazendo com que haja uma maior preponderância das respostas alérgicas, dos sintomas alérgicos, como rinite, como asma, como bronquite, como sinusite, como faringite, e assim por diante. Por isso que a estratégia terapêutica para corrigir isso é tirar o processo inflamatório com a medicação, com corticoide nasal, com os antihistamínicos, sempre com indicação médica, pelo amor de Deus, nada sem fazer indicação médica. E também usar imunoterapia desensibilizante, as vacinas desensibilizantes para o controle do processo alérgico, porque a vacina desensibilizante, ela regula esse equilíbrio, essa balança TH1 e TH2, com diminuição, então, do TH2, e uma diminuição, também, da produção de IGE, a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. É importante a gente dizer isso. E também ela faz com que o próprio linfócito TH2 produza um anticorpo chamado IgG4, que é um anticorpo bloqueador, que é aquele anticorpo que bloqueia a penetração do anticorpo da classe G nos receptores de alta afinidade dos mastócitos. Então, faz com que eles não consigam, então, se agregar muito aos receptores de alta afinidade, consequentemente, não havendo o extravasamento dos mediadores inflamatórios. E também a imunoterapia, ela cria linfócitos TH1 de memória, linfócitos TH2 produtores de IgG4 de memória, linfócitos B também de memória, e, principalmente, ela produz linfócitos T reguladores, T FOXP3, que expressam o FOXP3 e são aqueles linfócitos que, de certa forma, regulam o sistema imunológico, não havendo, então, exacerbações. Por isso que é interessante, quando você começa a fazer imunoterapia, você começa a fazer a vacina, quando você inicia imunoterapia e o paciente melhora clinicamente, e, erroneamente, muitos colegas até pedem uma nova IgE, ah, vou pedir uma nova IgE para ver se melhorou, aí pede uma IgE total, uma IgE específica, aumenta, aumenta, aumenta ou, às vezes, estabiliza, não melhora nada, e o paciente melhorou clinicamente, o paciente já não tem mais rinite, já não tem mais aquelas infecções de repetição, já não tem mais aquela falta de ar que ele tinha por causa da asma, por que isso acontece? Porque, na primeira fase do tratamento, você não tem uma diminuição do anticorpo IgE, você não tem uma mudança de isótipo com a produção, com a diminuição da produção do linfócito B da imunoglobulina E. Você tem, justamente, a produção do anticorpo IgG4, que é o anticorpo bloqueador, e a produção do linfócito T regulador, CD26 e FOXP3. Tá bom? Então, é basicamente isso. A gente precisa, realmente, entender melhor a imunologia para poder não cometer essas má interpretações. O sistema imunológico, ele não baixa, ele desregula. Por isso que alergia, não dá para se dizer que é uma doença. Alergia não é uma doença. Alergia é uma condição clínica que leva a doenças, por causa da desregulação do sistema imunológico. Como é que você faz isso? Isso, imunoterapia, controle de ambiente. Procura a nossa playlist de controle ambiental. Você vai encontrar muita coisa sobre controle de ambiente. Aquilo aqui que você deve fazer para evitar o contrato com os alérgicos. E fazer imunoterapia dessensibilizante, que é o único tratamento que muda a história natural da doença, que é o único tratamento que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, criando, justamente, a memória chamada memória imunológica. Um abraço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto